Para ficar agora super bem acompanhado, é o Dr. André Dourado que já está connosco no Espaço Medicinas Naturais. Olá, bom dia! Bom dia! Está tudo bem? Olá! Está tudo bem? Por isso, pessoal! O Dr. André Dourado vai ficar muito bem acompanhado. Está tudo bem? Claro que sim! Estamos nós aqui! Estamos nós aqui? O que é que havia de vir melhor? Ora, bom, este mês serve neste espaço para aprender a combater alergias, fazê-lo de forma natural. De resto é o que temos feito e muito obrigado por isso, porque há muita gente que agradece os seus conselhos e o combate e a prevenção às alergias que surgem muito nesta altura. Hoje vamos sobretudo perceber de que forma podemos, permita-me a expressão, atacar a conjuntivite e a rinocinusite alérgicas. Exatamente! Tanto a rinite como a sinusite, uma mistura das duas. Que é tudo na zona do nariz. Conjuntivite é que é nos olhos. Nos olhos, exatamente. Há muitas pessoas que se queixam, nesta altura também, além da rinite, de começar a ter mais congestão, mais dor de cabeça, mais seção de peso. Isso tem a ver com o facto de nós termos seios, ou seja, que são cavidades no osso. Perem nasais. Também. Que estão nesta região. Precisa consultar. E estão outras que estão nesta região. E essas cavidades, não é? Ficam congestionadas com o muco e causam depois a inflamação. E pode ficar só de um dos lados e ter uma dor de cabeça localizada, não é? Também. Também pode acontecer. Sim. E então o que é que devemos fazer? Devemos usar técnicas o mais naturais possíveis para tentar drenar todo esse muco e então aliviar essa congestão e essa dor de cabeça. Estas soluções naturais são muito boas porque há pessoas que durante esta época tomam a medicação o tempo todo. Exatamente. Ou o enjeito de prevenção, ou o enjeito de tratamento. Exatamente. Ou mesmo enjeitável. Ou mesmo enjeitável. Ou mesmo sem jeito. Mas tomam, não é mesmo? E podemos perfeitamente usar técnicas mais naturais que já se usam há séculos para aliviar. Certo. Uma delas é usar água do mar. Sim. A típica água do mar que temos em... Sempre ouvi dizer. À venda na farmácia, mas é mais prática, está esterilizada. Mas também podemos... Com vários níveis de resto. Exatamente, vários níveis de força. Força 1, força 2 e força 3. Mas também podemos usar outro tipo de técnicas mais antigas, chamadas de irrigação nasal. Esta tem um ar mais convencional. Se mete-se no nariz. Exatamente. Coloca-se aqui então água. Só a parte de cima. E a parte mais de cima. O resto não entrava. O resto não conseguia entrar. E temos que colocar água com sal para o fazer. Geralmente já vem com umas saquetas, que podemos adicionar então à água e fazer essa limpeza. O que vai fazer a água do mar é que vai ajudar então a drenar rapidamente esse muco que está espesso e que não consegue sair. Certo. Aqui tentamos levar a água do mar para casa. Mas é mais positivo se o fizermos mesmo no mar ou não? Não é preciso ser mesmo no mar, porque nem toda a gente vive próximo do mar. Certo. Nem é possível, mas... Mas se tiver essa possibilidade... Essa possibilidade é ótima. Fazer aquilo assim que até arrepia. Sim. Que é respirar assim a água do mar. Já fiz isso muitas vezes. Arrepia, mas faz bem. Faz muito bem. Sem querer. Engoliste um pirulito no nariz, não é? Pronto. E esta é a primeira técnica que eu mostro, que é a mais antiga, funciona muito bem e é aquela que eu recomendo em primeiro lugar. Em segundo, podemos fazer uma espécie de sauna para o nosso nariz, em casa, de forma muito simples. Pegamos em água quente, não é para beber... Ah, é aquilo que faziam os miúdos antigamente, que ainda se faz com os miúdos, não é? Pôr uma toalha na cabeça e ficar a respirar o ar. Exatamente. Hoje isso faz bem. Com os miúdos podemos pôr, por exemplo, cebola aqui dentro, para eles respirarem o ar da cebola misturada com água quente e esses vapores da cebola vão ajudar a que todo o muco saia rapidamente também. Com os adultos podemos dar uma mistura de óleos essenciais. O isopo é muito bom para a drenagem... Descongestionamento, não é? Descongestionamento. Mas temos outros, porque o isopo nem sempre é fácil de encontrar, e eu trouxe outras misturas, como por exemplo, pimenta, eucalipto, e neste caso não tinha isopo e arranjei tomilho, também funciona. Ok. Como é que fazemos isto? Temos que colocar então na água quente entre 5 a 10 gotas de óleo essencial. De cada? No total. Ah, ok. No total. Por exemplo, podemos colocar à volta de 2 de cada um, 2 gotas, e esta água quente com estes óleos essenciais vai funcionar muito bem como desconstitucionante. Mas depois tem que se pôr uma toalhinha na cabeça? Uma toalhinha, exatamente. Ou fica-se assim? Podemos fazer assim. O ideal é colocar uma toalha para fazer a infecção. Para que o vapor, que fique com localização, rapidamente se perde. E fica aqui bastante perfumado. Pois fica. O que é que cheira assim tão bem? É mistura ou é... Cheira bem, cheira. É onde eles mentem, é eucalipto. Ai, que cheirinho. Tomilho. É ótimo, não é? Cheira-me aqui? Perdão? Ou seja? Cheira-me aqui. É esse cheirinho. Sim. Esta mistura não só vai desconstitucionar, como ajuda a desinflamar e a proteger os seios nasais e pernasais perfeitamente e também a mucosa do nariz. A água está quente, disseste, não foi? Está quente, sim. É como fazer um chá, só que em vez de tomar, colocamos água quente no recipiente, óleos essenciais, neste caso coloquei duas gotas de cada um. Temos seis gotas, entre cinco a dez é perfeitamente aceitável. Pode ser mesmo a ferver, que é para ter o vapor. Exatamente. Para sentir mesmo o vapor. E quantas vezes por diante é? Quanto mais quente melhor. Pois, é isso. Uma vez por dia é suficiente. Sim. Ao deitar, para dormir e descansar. Isto é para a rinocinusite, para a conjuntivite, depois vamos ver outras soluções. Exatamente. Isto é mesmo específico para o nariz. E esta solução é fantástica e as pessoas vão gostar muito que experimentarem, vão ficar fãs desta técnica. Diz-me uma coisa, há pouco falavas das crianças em relação à cebola. Se for eucalipto fresco, funciona? Também funciona. Ana, mas com as crianças pequenas não se deve usar folhas de eucalipto. Sim, mas isso já tem a ver com... Tem a ver com os bronquios, são muito pequeninos. Sim. O eucalipto provoca uma secreção rápida, uma eliminação rápida do muco e os bronquios como são muito pequeninos, os bronquios são muito pequeninos, podem entupir. Certo. Daí com crianças pequenas com menos de seis anos não devemos usar folhas de eucalipto. Mas a cebola é perfeitamente... A nossa amiga camomila... Sim, e colocando a água a ferver, depois até se pode utilizar a cebola, já cozida. Pois. Um espaço pau para toda a colher. Se não espirrares lá para cima meio dúzia de vezes... Não, não, não me convém. Sim, se for duas ou três vezes. Ora bem, a nossa amiga camomila, não é? Para a conjuntivite. Então temos duas soluções muito interessantes. A primeira é a camomila, que é fácil de encontrar. E o que vamos fazer é um cházinho de camomila, muito fácil de fazer. Eu gosto de usar a própria camomila em flor, mas pode ser em saquetas. Assim eu acho muito mais forte... E eficaz, não é? Exatamente. Ou então podemos usar, por exemplo, também a eufrásia. A eufrásia... Mas para beber, André? Não. Para colocar nos olhos. Exatamente. Já vou explicar como é que fazemos isso. Como é que podemos preparar? Então... A água de rosas deve utilizar-se ou é um mito? Eu digo isto pelo seguinte. Alguns animais que eu já... Conheci. Tive o gosto de ter na minha companhia durante bastante tempo, felizmente. Por vezes tinham problemas nos olhos, pequenas inflamações. E uma das coisas que me recomendaram foi lavar-lhes os olhos com água, de rosas. Não sei se isso é um mito. Era eficaz. A calma. A água de rosas acalma bastante porque tem um efeito, digamos... Calmante. Calmante, sim. Não é um anti-inflamatório propriamente dito, mas acaba por relaxar e acalmar a vista também. O meu bichinho também tem alergias nos olhos, como as pessoas. Pois tem. É normal. Tem que se lavar com água específica e não sei o que. Mas isto também dizem que faz bem a camomila. É ótima. É fácil de encontrar. É ofrásia. É que eles estejam quietos para a pessoa fazer molhar ali nos olhos deles, não é? Mas podemos usar esta técnica da Évora que é mais fácil de aplicar. É ofrásia. Vamos encontrar em muitos colírios. Há muitos colírios já vendo em farmácia ou hervanárias que usam ofrásia porque é uma planta excelente. As duas têm efeito anti-inflamatório. Então o que é que vamos fazer? Vamos colocar um pouquinho, mais ou menos 200 ml de água. Já está a pintar aqui a camomila. Sim. E vamos deixar então infundir 5 minutos para poder passar então as propriedades da camomila ou da ofrásia para a água. Claro. Mas para colocar na vista, para lavar, podemos usar assim, Débora, sem problema nenhum. Certo. Mas se queremos colocar diretamente na vista, devemos primeiro isotonizar. Ou seja, devemos colocar com uma concentração de sal semelhante àquela que temos no nosso corpo. Tens que trocar isso por miúdos, não é? Ou seja, se colocar... Transformar isso quase num soro fisiológico. Exatamente. Temos de transformar isto quase num soro fisiológico. O soro fisiológico é um pouco salgado por causa disso, para que entre em contato da nossa vista, não cause nem dor, nem irritação. Certo. Se eu colocar esta água diretamente no olho, posso causar mais irritação ainda. Daí que posso lavar, sem problemas. Agora, colocar diretamente é preciso mais cuidado. Certo. E o que é que temos que fazer então? É quantidade de sal. O que é que temos que isotonizar? Ou preparamos já com soro fisiológico. Em vez de colocar água... Com soro. Coloco soro, levo à ebulição e depois junto à planta. Ou então faço aqui de forma mais caseira. Vou mostrar como é que se faz de forma caseira, para quem quiser saber. É muito simples. Devemos colocar à volta de 1% de sal para a quantidade de água que eu vou ter. Então, aqui tenho à volta de 200 ml. Eu posso usar um gobleque como este de marcação. Não é necessário. Eu já sei que aqui tenho aproximadamente essa quantidade. E tenho que colocar então 1%. Quanto é que é 1%? É mais ou menos de... À volta de... 1 grama para cada 100 ml. Neste caso, em 200 ml, tenho que pôr 2 gramas de sal. Eu já sei que uma colher... Só 1%, não é? Sim, 1%. 1% é suficiente. Então, já sei que uma colher rasa tem à volta de 1 grama. E portanto, neste caso, teriam 2 colheres... Exatamente. E colocar à volta de 2 colheres rasas de sal. São colheres de cafezinho de sal. É uma colher de café normal. E portanto, coloco à volta dessa quantidade. E assim já não fere, já não corremos o risco de ferir os olhos. Não. Vamos desautomizar. Pois, com um olho que está com conjuntivita, é um olho que está doente, não é? Tem que ser alguns cuidados. Este é um método caseiro, mas se quiserem não ter trabalho, pois usem furo fisiológico. Tem que se ferver, não é? Furo fisiológico e molhar, então, este acessório com a planta e ferver. E ferver. Ok. Ferver ou levar a água a 70, 80 graus é suficiente. Se quisermos usar isto de forma mais científica, mais correta, pois usamos um gobleco, uma marcação e podemos usar também uma pequena balança de precisão. Pensei que queres ligar para alguém. É, parecia um telemóvel. Parece um telemóvel, mas não é. É uma balança de precisão. Eu uso bastantes destas balanças para fazer algumas pomadas ou cremes caseiros. E o que eu faço aqui é, basicamente, colocar sal. Primeiro tens que pesar o goble. Exatamente. Se quiseres, foi colocá-lo lá dentro. Posso colocar aqui e depois tenho que o tarar, não é? Fazer a tara. Exatamente. E depois coloco aqui o sal até ter duas gramas e coloco então ali. Mas como eu já sei que uma colher destas de café rasa leva aproximadamente uma grama, já simplifico a vida dos nossos ouvintes. Já ligaste para o passatempo? Não, vou ligar. Eu já ligaste ele. Está muito bem. Aqui ficam então algumas sugestões e indicações. Hoje, então, primeiro falamos de rinite e sinusite alérgica. E, neste caso, conjuntivite. Exatamente. Sempre de forma natural no combate às alergias que surgem muito nesta altura. E por isso mesmo, muito obrigado, André. Obrigado. Em nome de todos os telespectadores. Podem saber mais sobre o trabalho do André na EMAC. E podem até consultar o Facebook oficial, facebook.com.br.emac-edu. .edu, aliás, .edu. Está bem?